Eu vou mandar uma zip pra lá É, tem que ir aí pro lado de vocês, hein Ah, olha o que eu achei Ah, peraí Tem um carregador 2 também Não sei se vai dar pra eu pegar, não Peraí Deu Não, não é pesado Não, não é pesado Ah, peraí que eu estou indo, peraí que eu estou indo Não, não é pesado 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 Obrigado. É uma trap do... aqui embaixo. Eu pulei e enxerguei uma, mas eu... eu enxerguei ela no lugar errado, tá ligado?